Fala Vaqueira Aman, sejam todos muito bem-vindos Hoje eu irei falar um pouco do vaqueiro Delvane Almeida O dono do cavalo Letiapolo Silva acaba de anunciar que o vaqueiro Delvane Almeida irá correr o X1 em Serrinha No cavalo Letiapolo Silva vs o vaqueiro Renan Tobias O dono do Letiapolo acabou de anunciar essa notícia para todos os fãs do Letiapolo Também do Delvane Almeida E o Delvane Almeida estará aí muito bem montado para concorrer esse grande X1 com o vaqueiro Renan Tobias Que será um grande card O Delvane Almeida que já fez aí uma grande campanha montando esse grande animal Que é o cavalo Letiapolo Silva Já ganhou vários títulos de campeão Muito prêmio E vem agora para concorrer o X1 aí montando esse grande animal Que é o cavalo Letiapolo Silva E é isso Vaquirama Vou dar uma finalizada no vídeo Agradeço a cada um de vocês que vem nos acompanhando Que vem se inscrevendo no nosso canal Deixa aí nos comentários para quem você está torcendo Se sua torcida vai aí para o vaqueiro Delvane Almeida Montando o cavalo Letiapolo Ou se sua torcida vai para o vaqueiro Renan Tobias Então vamos lá para o vaqueiro Renan Tobias E aí E aí E aí E aí E aí E aí